Minhas amigas e meus amigos, conheçam os produtos 100% couro, sem forração, da nossa lojinha no Instagram lá, arroba fncouro, aparecendo aqui. E conversa com a gente lá pelo Direct, lá é a nossa lojinha, todas as vendas são feitas pelo Direct e digita esse código que vai aparecer aqui abaixo até o fim do vídeo, dá um olá lá no Direct, digita esse código que a gente vai saber que você é aqui do canal e por isso você vai ter um desconto muito especial caso você queira comprar duas carteiras, tá certo? Se você quiser comprar duas carteiras, uma para você, uma para o seu marido, uma para você, uma para a sua noiva, uma para você, uma para o seu namorado, se você quiser duas carteiras, com esse código aqui abaixo você vai ter um desconto super especial, a gente vai saber que você é do canal, inclusive temos embalagens para presentes bem interessantes, seco bags aí feitas de algodão cru e lona, bem interessantes, vocês vão gostar, tá certo? São as nossas carteiras retalhos, esses modelos são bem sólidos, tem outros modelos, tá gente? Tem outras cores, inclusive, consulta lá outras cores, né? Tem marrom, tem azul, tem vermelha, tem essa verde, tem essa nude que vocês estão vendo aqui, olha, dois cartões facilmente, na verdade cabe mais de dois, tá? O couro vai cedendo com o tempo. Um dinheirinho, né gente? É bom levar um dinheirinho aqui, sempre tem um dinheirinho, põe dobradinho aqui, se for um volume maior, você pode dobrar só em uma vez, eu uso dobrado em uma vez só. Um volume menor, uma cedulazinha, você põe aqui dobrado e sua CNH, use esse acetatozinho de proteção que ajuda a entrar nas nossas carteiras, né? Elas não têm forração, então elas precisam ceder com o tempo de uso. Vocês vão gostar bastante das outras cores, a marrom é linda, enfim, várias cores. Então é isso, se você quiser duas, digita esse código, dá um olá lá no direct, no Instagram, digita esse código que a gente vai saber que você é aqui do canal e a gente te fala do desconto. Ela já está com um preço super especial até o mês de maio, tá? A partir de junho ela volta para o preço normal dela, ela já está com um preço super especial. 100% couro, sem forração, exclusivo. Conheça também nossos outros produtos, bolsas, chaveiros, porta-níquel, tudo em couro puro, tá certo? Um abraço, gente, até o próximo vídeo. Tchau!